Quais são os mecanismos legais de redução do imposto de renda na compra e venda de imóveis? Olá, aqui é o Rafael Yante e essa foi a exata dúvida que eu recebi de um dos meus seguidores. Foi pensando em responder essa dúvida que eu criei uma super aula prática para te contar cinco formas de pagar o mínimo possível ao imposto de renda ao fazer um investimento em imóveis. Sendo que essa aula prática está disponível a todos os assinantes do portal Educar Imóveis. E se por acaso você ainda não é um assinante, basta fazer o seu cadastro clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. A grande verdade é que todo negócio que você for fazer será de alguma forma ou outra taxada pelo governo. Seja você um empregado, um profissional autônomo ou ainda um investidor. O leão vai sempre querer abocanhar a parte dele. Nos negócios imobiliários isso não é diferente. Normalmente nós somos taxados em 15% sobre o lucro que nós temos em um negócio. Ou seja, ao comprar uma casa por 100 mil reais e depois de três anos vender por 300 mil reais, nós teríamos um lucro de 200 mil reais, certo? Sobre esse lucro serão taxados 15%, ou seja, nesse caso, 30 mil reais. Agora, e se eu te contasse que existem cinco situações na quais não é preciso pagar integralmente esses 15% do imposto de renda? Você acreditaria? A verdade é que sim, existem cinco situações na quais não é preciso pagar 100% do imposto ao governo, sendo que essas situações são legais. Ou seja, você não vai estar infringindo nenhum tipo de lei ao usar essas estratégias para pagar menos impostos para o governo. Eu chamo essas situações de mecanismos legais de redução de impostos na compra e venda de imóveis e eu te revelo quais que são essas situações nessa aula prática. Então, se você quer descobrir quais que são essas cinco situações, você pode assistir essa aula lá dentro do portal Educar Imóveis. Então, se você já é um assinante, basta você fazer o seu login para poder assistir. E se você ainda não é um membro do portal Educar Imóveis, basta você fazer o seu cadastro clicando no link que vai estar na descrição desse vídeo. Mas é isso, então. Essa foi a apresentação de hoje. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!